Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e estamos aqui com um review da Blue Eu, que é review da Baleia Azul, que vocês estavam me perguntando se eu ia fazer, será que eu faço gameplay ou review? Bom, eu vou fazer review aqui, por causa que vocês estavam muito pedindo review Então eu vou fazer aqui, e ó, primeiramente vamos começar aqui ela nadando rápido Que pra falar a verdade não é muito rápido, mas beleza né? É... Cruising... Mano, é lindo no Cruising caramba Vou dar uns 10 de 10, aí no Fast uns 5 de 10, tá bom? E no Slow, muito ruim, fica virando automaticamente Ó, eu vou dar uns 3 Não me ataquem, por favor Só isso que eu peço Beleza, agora aqui ó, vamos no City Acho que eu vou dar uns 5 de 10, cara Mas é pouca, muito legal mano, é pouca Ó, vamos dar uma olhada no modelo agora Aproveitando que tá sentado, mano Vou até tirar print, cara Estão me mandando mensagem no Discord, depois eu vejo do vídeo Deixa eu ver no meu celular, cara Vamo lá, vamo lá É, não é uma boa hora pra tirar print não Porque tá meio estranho aqui ó, meu Deus Não pare Ou o Ryan Games tá mandando Ou o Ryan Games tá mandando Tá pronto Meu Deus Fancy Mano Cara Esse sol me deu um susto Mas Pra falar a verdade é meio realista Não, como é que? Eu morri de oxigênio Mano Sim Mano, nem vi Meu Calma Calma Eu vou Eu vou montar meu Discord Pronto Pronto Motei meu Discord Olha que dali Vai, vem aqui mano Que eu te dar Sério? Da puta Mas beleza Bora pular agora Vou te mostrar o pulo Bem Bem meio Igual as outras balespas Eu pensei que ia ser um pulo Igual na vida real Mas não é É assim ó Cara, e quando que o lobo vai lançar mano? Mano, quando? Ok, eu vou pular Não Não Quer saber ver Quer? Não Vou falar a verdade Esse pulo até que é bom Vou falar Nove de dez Nove de dez E agora o It mano Sei lá que que é Uhum It Ah, é Plankton Sim, eu sei Tá, já entendi Tá, tá, tá Você pega comida Não O sistema de tubarão Baleia é mais fácil Que eu já Eu já entendi Ele tipo Vai lá pra cima Da água É meio que beber a água Ele suga a água Aí ele tenta achar meio que umas comidinhas igual ao Plankton Uma coisa assim Mano Eu não sei se é assim Mas é assim que eu entendi E cara, eu quero Ihhh Duas orcas Tu queres me tomar porrada mano? Só falando Tu quer? Mano 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 Nunca Ganhou Nunca Funciona Olha, eu ataquei Deu um daninho Co哥 Deu um dano A puma morre em 3 hits Mas já que é orca mais forte Estou falando com um gringo aleatório Mas vocês viram, ok, o ataque não é muito a nota, tá, porque eu já vi o ataque dele Eu tomei um ataque, então, mas não é muito uma nota Então, cara, gameplay de Blue Will A gameplay de Orca não deu muita visualização Será que eu faço gameplay de Blue Will? Sua escolha, deixa nos comentários Fui!